Olá a todos, hoje a nossa protagonista faz parte de um segmento de mercado muito pequeno e exclusivo, o das scooters desportivas. Esta é a SIM Maxime TL508, renovada para este ano e promete grandes sedações de condução, por isso vamos conhecê-la melhor. Já trouxemos anteriormente aqui ao programa esta marca Taiwan e na altura falámos da boa relação preço-qualidade dos seus produtos. O mesmo se passa com esta scooter, embora aqui estejamos perante a todo gama da marca, a única que ultrapassa os 10.000€ de preço. Quanto ao segmento, são poucos os produtos premium e com características realmente esportivas entre as automáticas desta cilindrada. E para além desta SIM, encontramos a Yamaha T-Max, que é a mais famosa de todas, e também a Kinko AK-550 Premium. A Honda também possui propostas nesta categoria, mas com uma caixa DCT, que é diferente de todas as outras, que são automáticas de aceleração contínua. Nesta segunda geração do modelo, a estética manteve-se, mas o motor bicilíndrico paralelo subiu de cilindrada, potência e binário. Este 508 cm³ debita agora 45,5 cv de potência, uma subida de 11% face ao motor anterior. Além do novo motor, esta SIM está também mais equipada e possui agora um sistema de controle de tração e também uma ignição QLS bastante avançada. Quando surgiu em 2019, este modelo foi imediatamente conotado como um veículo desportivo, na estética e na construção. Foram buscar inspiração à campeã de vendas do segmento e lançaram a SIM ATL, com motor bicilíndrico e caixa automática CVT com transmissão final percorrente. A repartição de peso era igual nos dois eixos, ajudada pela montagem central do motor. Possuía quadro tubular em aço e um bem desenhado monomersor lateral, além do bravo exilante em alumínio. Ou seja, logo quando foi lançada na sua primeira geração, a TL mostrava ser uma scooter bem desportiva, apesar de manter pormenores de maxi-scooter como uma elevada proteção aerodinâmica. De baixo do assento, o espaço era suficiente para guardar um capacete e mais alguns objetos. Contava com porta-luvas na frente e a instrumentação digital da coxa era bastante animada, digamos assim. As principais características desta TL508 mantêm-se inaltradas. e falamos de jantos de 15 polegadas que montam pneus desportivos e na frente temos uma forquilha invertida e um conjunto de travagem com pinças radiais e discos recortados. O que mais destaca pela positiva é a montagem central do motor e também o monomersor traseiro lateral, que garante um comportamento dinâmico irrepreensível. Não há volta a dar. A principal característica desta scooter é mesmo a sua condução, muito divertida e segura, mesmo a ritmos que normalmente não são praticados numa automática. A suspensão, em especial, é de uma enorme qualidade, especialmente a traseira, e temos de ir para gamas de motos bem elevadas para encontrar a mesma eficácia deste modelo. Mas aqui não temos novidades, pois o modelo anterior gera assim, enquanto a travagem mantém-se de qualidade no tato das manetes e na potência que as pinças exercem nos discos. A maior diferença está agora no motor bicilíndrico, suave, mas mais potente e que alonga mais, capaz de ultrapassar agora com facilidade os 165 km por hora, com o consumo médio a rondar os 4,6 litros por cada 100 km. Ágil, muito estável, com uma elevada altura ao solo e pneus maxis com bastante aderência, esta Maxime continua a ser uma das futas mais eficazes do segmento, sendo agora mais rápida e com um bom sistema de ignição sem chave. Quanto ao controle de tração, é uma mais-valia, mais até na cidade e em condições de fraca aderência do que propriamente em condição desportiva. Pela negativa, o espaço para os pés é algo reduzido e estes cheguem numa posição algo avançada, enquanto o separador é um pouco sensível a baixa velocidade. Temos com isto dizer que, apesar do motor ser muito suave, o tato a baixa velocidade é sempre um pouco brusco, pelo que na cidade precisamos de algum hábito, até porque se sente bastante o travão motor nestas situações. Também na cidade gostaríamos que o parabrisas fosse mais baixo, para termos uma melhor visibilidade, de algum vento a bater na nossa cara durante os dias mais quentes. E já agora, se o guiador fosse ligeiramente mais elevado, a posição de condição seria ainda melhor. Quanto à instrumentação, apesar de tantas formas de visualização à escolha, esta já merecia uma atualização, na estética do painel e também nas informações, pois mesmo com tantos dados, falta-nos algo tão importante, como o consumo médio, o nosso foi medido na bomba, e a autonomia do modelo. Por outro lado, se não ligam muito a pormenores e querem uma circuita desportiva a um bom preço, então esta será a vossa escolha. Quanto às cores, este azul de teste, já não está em comercialização intermédia. Com um preço de 10.499€, esta TL508 não é uma scooter barata, mas está abaixo dos valores da concorrência. Não deixa de ser versátil, como qualquer scooter, mas neste caso, esta é bem desportiva, e podemos até dizer que é uma moto automática desportiva. Obrigado por nos terem acompanhado e não perco também este teste em motociclismo.pt e até à próxima.